Eu vou falar duas coisas para vocês, gente, da tal de Michele, a maçaneta, também conhecida, muito conhecida nos meios propícios como pericrente. Olha, gente, essa maçaneta pericrente, há dois episódios com ela aí que caracterizam exatamente o que a gente falava lá em 2018, quando a gente lançou A Filosofia Explica o Bolsonaro. Você já leu esse livro da editora Leia? Pega a continuidade que a gente fez, pegando a história do Brasil e terminando com o Bolsonaro, a eleição dele e a explicação. Pega aqui no República Brasileira, você vai entender certinho o que é que se passou e o que é que está se passando. Pericrente fez duas coisas essa semana. Semana passada ela pegou uma foto de várias artistas do passado e ela pegou essa foto, Tônia Carreiro, várias, e a Leila Diniz no meio. É um protesto na chamada passeata dos 100 mil em 1968. Uma passeata de 100 mil pessoas naquela época era algo fantástico, né? E no meio da ditadura. E são as mulheres os protagonistas. Não é que a pericrente pegou essa foto e o PL Mulher publicou esta foto como se fosse alguma coisa icônica das mulheres do PL. Olha, elas são reacionárias, elas são as conservadoras, elas são a favor de tudo aquilo que criou um Brasil pior. E estão aí fingindo de ser cristãs. As pessoas não têm dó de ninguém, não têm piedade, não têm nada. Como elas são cristãs? Elas são cristãs em torno de quais valores? E roubaram a foto, né? Aí a filha da Leila Diniz falou, ó, eu vou processar. Eu vou processar esse pessoal. Vou processar o PL e vou processar a pericrente. Nesse caso ela tem razão mesmo. E esta é a tática do Steve Bannon. Gerar confusão na cabeça das pessoas. Olha, só pra você ter uma ideia. Olha, só pra você ter uma ideia. Em 2014 pra 15, o movimento de 2013 nas ruas passou e veio 2014 com o movimento da direita. que não tem nada a ver com 2003. E começou a surgir grupos de jovens rebeldes que simpatizavam com o Partido Novo, com o MBL, assistiam palestrinhas do Pondê, liam coisinhas do Olavo de Carvalho. De repente, um belo dia, eu vejo um grupo desses de jovens na Avenida Paulista se reunindo. E sabe o que eles estavam cantando? Eles estavam cantando, caminhando e cantando. Eles estavam cantando, para não dizer que não falei em flores, do Geraldo Vandré. uma música icônica dos anos 60 e, contra a ditadura, uma música icônica da esquerda. Eles estavam cantando aquilo. Ou seja, a ideia de rebeldia estava se disseminando em torno deles, sem eles saberem para que lado eles estavam atirando. Ah, então temos que ser contra o governo. Ah, então vamos contra a Dilma, que é o governo. E não perceberam o quanto estão sendo manipulados pela direita. Então, este tipo de confusionismo é exatamente o que o bolsonarismo, né, Olavo de Carvalho, o Pondê faz direto isso, gente. Ele faz direto isso. No meio do campeonato aí, né, na hora que ele viu que o Bolsonaro estava perdido, ele falou, melhor votar no Lula. Vocês lembram disso? Vai criando uma confusão mental. Você não sabe, né? Ah, o Steve B. não faz isso nos Estados Unidos. E esse tipo de direita faz isso no Brasil. Então, é bom processar. É bom explicar. É bom a foto reaparecer na internet. É claro que o crente, aquele que está na igreja evangélica, está na cabeça do bicho. Se ele for para a igreja evangélica, a cabeça do bicho já está ruim, né? Mas tem muita gente que vai chegando nas igrejas evangélicas por falta de opção de igreja e também por falta de comunidade. Então, o cara não está lá dominado. Ele pode sair. Ele pode, inclusive, continuar ali, mas sem o domínio. Então, tem que esclarecer. Tem que acreditar no esclarecimento. Então, tem que processar, sim. Agora, o outro episódio também é com a pericrente, que é, de novo, a volta das discussões sobre aquela empresa que ela montou no governo para arrecadar fundos. E você percebe que esta empresa ela era apenas fachada para recolher dinheiro para ela, mas, fundamentalmente, lavagem de dinheiro. E isso começou a aparecer agora. Por quê? Por que voltou a aparecer esse assunto? Porque são milhões não explicados de como entra e como sai e que estavam no quê? No celular do CID. Aquele milico, nanico, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro e que está preso. Agora, vocês precisam entender o porquê é que ele está preso. Ele está preso porque se soltam ele, ele vai o quê? Ele vai tentar impedir as investigações. Por exemplo, esse celular mesmo. Se ele não fica preso, o celular não fica preso, se ele não fica preso e você não pode fazer investigações sobre o que a gente não sabe ainda, ele vai lá e apaga, ou ele vai lá procurar. Entendeu? Isso é uma rede que é interrompida. Você veja que a rede foi interrompida na hora que prendeu o Anderson e prendeu o CID. Desmantelou a rede porque eles eram os dois elos de ligação com o Bolsonaro e que fomentava a rede de lavagem de dinheiro além dos chamados atos antidemocráticos. No fundo, no fundo, gente, os atos antidemocráticos completamente secundários, a prisão do CID está revelando uma outra faceta, a faceta da corrupção da família Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto. E aí é que precisa pegar. E é nessa via, é por esta via que se vai chegar nos crimes do Bolsonaro e nessa história do PIX do Bolsonaro. Que agora ele está apelando para o PIX, né? Mandem dinheiro para mim que eu estou pobrezinho. e os tontos mandam. Só que... Aí é que está, né? Aí é que está. Os tontos mandam e não percebem que ele vem com essa história de que há doações, 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 porque no fundo, no fundo, ele quer esconder a parte que não tem doação nenhuma. E a empresa da PIX Crente é que é o ponto de partida e o ponto de chegada. Que é uma empresa que ela criou, né? Começou com a arrecadação de dinheiro para vítimas da Covid, que não foi nada para vítimas da Covid. Era só uma forma de lavar dinheiro que vem de outros meios, que vem da corrupção e da ligação com a família Bolsonaro com as milícias. Está tudo na mesma trama. E isto vai cair, está caindo como castelo de cartas. A PIX Crente está lá no PL. Ela acha que ela não vai ser atingida. Por quê? Porque ela falou uma frase fantástica, né? Eu não sei se essa frase é dela. Eu sei que as pessoas do PL comentaram essa frase, inclusive comentaram rindo e os meus passarinhos me transmitiram. Pararam aí na janela e piu, 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 piu me transmitiram. Disseram que o pessoal dizia assim, a Michele disse que eu mostrei tudo para o boy, para o Costa Neto. Ele vai me blindar. A frase virou uma piada dentro do PL porque eu mostrei tudo para o Costa Neto. É uma frase ótima na boca da Piri Crente. Eu não sei se ela disse isso, né? Mas no PL as más línguas, o pessoal da fofocagem diz isso, né? Então tem um, chega para o outro e fala assim, eu mostrei tudo para o boy. Então virou uma fofocagem desgraçada dentro da própria direita que ela mostrou tudo para o boy. Então o boy tomou consciência de que ela é uma santa e vai blindá-la. Vai blindá-la. Agora o mais interessante é a cara do Bolsonaro, né? Que o pessoal do próprio PL faz imitando, né? Então eles falam, ele fala, eu mostrei tudo para o boy. E do lado, né? O pessoal do PL fica fazendo um, um, um. Eles fazem até teatrinho, gente. Os meus passaram a informar que eles fazem até teatrinho quando o Bolsonaro aparece. Eles fazem teatrinho escondidos atrás do Bolsonaro. O corno-mor da nação. Então o próprio Bolsonaro virou uma chacota dentro do PL. Uma chacota. E a pericrente está ali. É isso, gente. É isso. Daqui a pouco a gente volta.